Muito boa tarde pra você, SBT e você está no ar e olha, Semana da Mulher, hoje nós vamos falar sobre um assunto muito sério e que pode estar acontecendo aí perto de você, preste muita atenção, o tema é violência sexual e ao contrário do que muitas pessoas pensam, não se resume ao abuso sexual nós decidimos falar sobre isso porque os números assustam bastante, preste atenção, olha durante o programa de hoje, o SBT e você tem uma hora de duração, 5 pessoas serão estupradas no Brasil isso porque a cada 11 minutos uma pessoa é violentada, desse montante 70% são crianças e adolescentes e geralmente as vítimas são do sexo feminino, quase 90% e o perigo pode estar bem perto porque 70% dos estupros são cometidos por parentes, namorados, amigos ou conhecidos da vítima e o que mais impressiona é que esse número certamente é ainda maior, já que 65% dos casos não são registrados aqui em São José do Rio Preto, no ano passado, 35 mulheres registraram queixa por violência sexual e muitas delas vêm do próprio parceiro e nesses casos a denúncia se torna ainda mais difícil, gente então olha, se você tem alguma dúvida, se você conhece alguém, se esse assunto mexe com você se esse assunto está perto de você, tem alguma amiga, alguma vizinha você pode mandar uma mensagem pra gente, que o assunto é esse hoje no 17-99619-7821 na Semana da Mulher a gente precisa falar disso sim e eu já estou com os meus convidados aqui que entendem muito, 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 muito sobre o assunto porque trabalham diretamente com isso aqui em São José do Rio Preto eu vou apresentar a Cleia Lima, coordenadora do CRAM, tudo bom? Boa tarde, seja bem-vinda, obrigada Dolário Correia, psicólogo do CRAM, tudo bem com você? Tudo bem E o nosso amigo Evandro Pelarim, juiz da infância e juventude aqui de São José do Rio Preto tudo bom, doutor? Tudo bem, Miriam Boa tarde pra vocês e olha, gente, é o que eu falei ali, né? Casos um em cima do outro durante o programa aqui, está acontecendo a todo momento está acontecendo aqui na nossa cidade em outras cidades, no nosso país inteiro e antes que a gente comece a falar sobre isso a gente precisa entender sobre o assunto e a violência sexual, ela engloba muitas coisas não é, doutor? Ela não é, quando a gente fala em violência sexual a primeira palavrinha que vem na cabeça é o estupro é realmente essa violência mas ela começa bem antes disso dá pra explicar um pouquinho tudo o que engloba? Sim, a lei brasileira ela faz uma proteção especial à criança e à mulher no código penal nós temos o crime de estupro de vulnerável que é toda relação sexual ou contato lascivo mantido com pessoa menor de 14 anos então não importa se a pessoa menor de 14 anos quis, já fez ou enfim tem uma vida de alguma forma regrada ou não aquele que mantiver relação sexual ou contato lascivo com o menor de 14 anos é crime hediondo 8 anos de cadeia regime fechado então essa é uma proteção que a lei dá às crianças no Brasil e a mulher a mulher que for vítima de violência sexual ou ameaça a sua pessoa a lei Maria da Penha garante uma das possibilidades é o afastamento do agressor da casa basta que a mulher vá à delegacia e registre a ocorrência então essa apenas rapidamente uma das formas de proteção da lei e vocês que trabalham diretamente com a mulher dentro do CRAM me expliquem direitinho qual é o trabalho do CRAM e qual é o atendimento que vocês fazem a essas mulheres o CRAM é o centro de referência e atendimento à mulher é um serviço especializado que só atende violência contra a mulher então nós atendemos qualquer situação que envolva violência com a mulher então violência física psicológica moral patrimonial e sexual então essa mulher quando chega no serviço ela tem um acolhimento passa pelas orientações e aí ela tem um atendimento social psicológico e jurídico se for necessário então ela faz esse acompanhamento durante todo o tempo que for necessário até que essa situação de violência cesse a gente faz os encaminhamentos necessários à delegacia da mulher a outros serviços da rede que a gente tem no município para que essa mulher tenha todo o amparo nessa situação entendi e as mulheres que procuram vocês porque nós mulheres nós somos muito emocionais né Dolário você como psicólogo você eu imagino que principalmente a violência sexual mexe demais com uma mulher eu acho que deve traumatizar demais eu acho que deve ferir demais não só fisicamente mas psicologicamente o ego eu acho que deve criar feridas muito profundas né de serem sanadas aonde começa uma violência sexual ela começa numa palavra ela começa ali numa cantada no serviço isso já pode ser considerado uma violência sexual? sim hoje em dia existem variadas situações né então o que nós recebemos muito são que começam em casa né tanto de uma adolescente como de uma mulher que é vítima dessa violência o próprio marido esposo companheiro né e que até então ela acha que esse processo é natural porque o companheiro tem ela como uma posse tem ela como um homem o machismo não impera nessa condição faz com que ela aceite as condições mesmo sem querer mesmo sem querer não acreditando nisso então é um trabalho que é demorado para a pessoa identificar isso para essa vítima achar que ela é uma vítima né então o primeiro momento é um acolhimento para que ela entenda realmente o que está acontecendo com ela certo porque não é não é fácil é difícil a pessoa chegar e abrir coisas íntimas né do que acontece muitas coisas acontecem e não querem falar dentro de uma delegacia de polícia então a DDM faz encaminhamentos nesse sentido para nós também todos do serviço dos setores para que possamos ampará-la para que ela como tempo indeterminado né consiga se abrir falar e nós nos surpreendemos porque nós conseguimos quatro depoimentos de mulheres que sofreram violência sexual e você vai acompanhar com a gente hoje durante o programa e a gente vai discutir cada um deles mas antes eu quero conversar com você sobre uma coisa boa você aqui de São José do Rio Preto e região olha você não pode ficar de fora do Saúde Cap essa semana eles estão demais gente confira só o primeiro prêmio 10 mil reais o segundo prêmio 10 mil reais terceiro prêmio mais 10 mil reais para você e no quarto prêmio um Camaro Coupé olha que prêmio legal hein e mais os giros da sorte com 10 motos CG125 fã uma para cada ganhador e para concorrer basta você comprar esse certificado de contribuição que custa somente 20 reais o sorteio você acompanha ao vivo no SBT domingo dia 12 de março às 10 horas da manhã e comprando você ainda contribui com o hospital do câncer de Barretos então vai lá corre compre o seu certificado de contribuição por 20 reais e boa sorte para você com saúde e olha quem sabe a sua vida pode mudar a partir de agora aproveite o intervalo é rapidinho e a gente volta já já não saia daí e na semana da mulher o SBT e você está falando hoje sobre violência sexual a gente já fez aqui uma pequena abordagem no primeiro bloco falando sobre o que é a violência sexual onde ela começa quem ela aborda criança, adolescente mulher, homem e hoje a gente vai mostrar alguns depoimentos de pessoas a gente modificou a voz a gente protegeu os nomes lógico e eu te conto que na hora de editar os nossos meninos aqui os nossos editores e cinegrafistas eles ficaram enjoados eu vou te falar e tivemos que cortar várias partes desses depoimentos porque eles são fortes então a gente vai mostrar para você algumas partes que a gente separou para você ter uma ideia de como que é essa realidade e de como as histórias elas podem mudar mas todas elas são violências sexuais e elas podem surgir de diversas formas tudo isso é para que? é para que você fique alerta você que tem filho você que tem filho criança você que tem filho adolescente e você mulher também para você saber e se valorizar cada vez mais e para ficar com os olhos abertos sempre porque como eles disseram aqui tem que falar tem que falar tem que se proteger e não pode fazer nada 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 que você não queira não só violência sexual mas todo tipo de violência a gente tem repúdio disso então a gente vai ver agora ouvir a primeira história existem certas situações que acontecem na nossa vida que é difícil até mesmo de você se expressar ou tentar contar imagine só quando você tem aproximadamente 12 13 anos de idade uma criança uma adolescente e foi justamente o que aconteceu com a Maria Maria é um nome fictício que nós vamos usar para que ela possa contar um pouquinho dessa história Maria explica para nós como foi onde explica a situação para a gente como aconteceu esse quase assim esse abuso com você então eu tinha exatamente 12 anos estava na casa da minha melhor amiga era um lugar que os meus pais permitiam que eu ficasse porque ele confiava nos pais dela e aí num determinado dia estava lá até com outras meninas da sala nós íamos fazer um trabalho de escola e num determinado momento nós saímos nós estávamos saindo de um cômodo e eu fiquei por último e ele estava nesse cômodo de repente ele me encurralou na parede e tentou me beijar me agarrar eu fiquei muito assustada empurrei ele voltei para junto das meninas não tinha nenhuma amiga próxima nesse momento ele esperou eu ficar por última mesmo e me encurralar eu lembro da roupa que eu estava vestindo do toque da mão dele na minha pele e a sensação do beijo me dá nojo muito nojo eu não consigo ter pena dele você não consegue se aproximar dessa pessoa não consigo olhar para ele parece que quando eu me tornei mãe isso ficou muito mais forte porque eu fiquei imaginando e se isso aconteceu um dia com a sua filha porque isso se torna muitas vezes contínuo quantos casos a gente não fica sabendo de crianças que são abusadas e elas acabam tendo tanto medo que elas ficam acuadas então hoje o conselho que eu daria para uma menina é conte então se eu tivesse a oportunidade de voltar aos meus 12 anos eu teria saído de lá e falado para todo mundo e não guardado essa angústia durante 30 anos na minha vida que é um peso que você carrega com você é algo que parece que fica volta no passado e parece que você sente tudo aqui de novo então é angustiante muito obrigada viu Maria ó dá um nó aqui ó um nó aqui imagino ela imagino ela doutor 12 anos uma criança um desculpa mas um velho nojento passando a mão numa criança de 12 anos como ela falando ali ela guarda isso até hoje por 30 anos uma situação dessa uma criança ela não sabe o que fazer ali na hora ela não sabe se ela corre e conta para as amigas ali ela nesse caso ela não fez isso ela não conseguiu externar isso naquele momento e ela guardou até hoje e ela ainda tem contato com essa pessoa ainda vê essa pessoa o perfil desse abusador como que um pai consegue controlar isso ela foi fazer um trabalho na casa de uma amiga ela não contou para os pais como se proteger de uma situação como essa existe algum jeito de se proteger disso olha Mira eu acho que a primeira medida num caso como esse e que para nós pode nos mostrar um caminho a ser enfatizado e seguido é que os pais devem conversar bastante com os filhos principalmente a adolescente nesse caso e dizer sempre para o adolescente que ganha ter confiança dos filhos a mãe o pai para que os filhos sempre contem aos pais o que está acontecendo porque os pais são a primeira referência das crianças nós não podemos estabelecer um estágio em que a primeira fonte de contato da criança em contar aquilo que está acontecendo fora de casa seja um estranho tem que ser o pai e a mãe então se a criança nós temos que estabelecer pais conscientes pais responsáveis obviamente e que tenha confiança dos filhos para que os filhos possam relatar quer dizer um caso como esse não levou a persecução penal não levou a investigação do fato e eventual punição desse sujeito porque não foi levado ao conhecimento o primeiro conhecimento que você tem que fazer é os pais então acho que o primeiro caminho aí é a conscientização para a educação dos filhos e ter essa confiança para os filhos contar o que acontece em outros lugares e lembrando que isso poderia acontecer com o menino também poderia ser com um adolescente um menino de 12 anos sim claro a lei não distingue a vítima da violência pode ser tanto menina quanto menina e se ele fosse uma curiosidade minha atrás se ele falasse se ela falasse para a mãe e a mãe fosse atrás denunciasse esse senhor como se prova uma situação dessa doutor como a lei e a própria jurisprudência que são as decisões reiteradas dos tribunais atribui um valor muito grande ao depoimento da vítima então em última instância se o depoimento da vítima for um depoimento coerente compatível com os fatos ele em choque com a negativa do acusado muitas vezes ele se sobressai então na prática jurídica no dia a dia nós assistimos a isso então quando o fato é verdadeiro e aconteceu o depoimento da vítima exclusivamente tem um valor muito grande muito bem agora Dolário como se livrar de um trauma desse uma mulher com mais de 30 anos ela não esqueceu e ela lembra da roupa que ela estava ela lembra da mão dele ela lembra do sabor do beijo nojento que ela levou aos 12 anos de idade isso tem tem um jeito ainda muita terapia e aí acontece o seguinte como a criança está em desenvolvimento esses fatos são realmente marcantes como não foi feito um trabalho não foi divulgado não foi falado a dificuldade no passar do tempo se torna muito difícil né que é um transtorno pós-traumático geralmente é o que mais acontece fora depressão tentativas de suicídios fobias e várias situações o que deve ser feito acompanhamento psicológico é fundamental que a mulher que sofre um abuso uma tentativa que tem que ser acompanhada psicologicamente hoje temos a secretaria da mulher que nós acolhemos essas mulheres e é importante que elas denunciem e vá até a secretaria como nós estávamos comentando dentro do fato houve um aumento mas também houve maior divulgação maior discussão sobre o tema por exemplo hoje como nós estamos aqui e enfim tem que falar às vezes é difícil mas tem que encarar a situação nós não podemos ficar aí parados os profissionais sem tomar nenhuma atitude tem que colocar na mídia tem que realmente denunciar porque a gente está mostrando um caso mas vai saber quantos casos assim não existem exatamente bom infelizmente vamos para o próximo depoimento a conversa que nós vamos ter agora é uma conversa que poderia ter acontecido com qualquer pessoa qualquer pessoa que tivesse medo talvez da família e não tivesse coragem de contar o que estava acontecendo eu vou falar com a Rita mais uma vez um nome fictício não é um nome real para a gente não expor a história da Rita dessa pessoa que está aqui e Rita conta para mim como aconteceu quantos anos você tinha como era explica para mim a situação bom eu tinha cinco anos na época foi logo que a minha família se mudou para Rio Preto e essa outra família mudou para a mesma era uma casa no mesmo quintal e tinha duas crianças e eu eu brincava com essas crianças e esse homem começou a se aproveitar disso me atraia para dentro da casa dele e dentro da casa dele aconteciam esses abusos e o abuso era só com você não também acontecia com as filhas dele com as próprias filhas as próprias filhas e como era essa situação de abuso explica para a gente ele se aproveitava porque a mulher dele trabalhava e ele ficava em casa com as crianças então ele levava a gente para o quarto tirava a roupa passava a mão o órgão genital e você nunca chegou a pensar você tinha mais dois irmãos mais velhos você era caçula mãe pai você nunca pensou em contar para ninguém o que estava acontecendo como foi? eu tinha muito medo porque os meus pais sempre foram muito bravos então tinha medo se eu contasse eu poderia apanhar já que a minha irmã tinha me batido a minha irmã era mais nova meus pais eram bem mais fortes eu poderia apanhar muito mais e como era para você ficar guardando tudo isso assim e não ter para quem contar? era muito difícil muito difícil mesmo por quê? porque é algo muito ruim e se você guarda fica pior porque você fica remoendo aquilo você pensa que se você tivesse contado poderia ter sido diferente talvez pudesse ter parado antes com os abusos o que que vem mais assim na sua mente? eu sei que não é uma coisa legal de se perguntar Rita mas você acaba lembrando do que acontecia quando você tinha cinco anos de idade o que que vem mais na sua cabeça assim? levando a gente para o quarto e tirando a nossa roupa é o que mais às vezes eu fico remoendo assim as lembranças você vê que nos dois casos as lembranças não se apagam de jeito nenhum são mulheres formadas adultas e as lembranças permanecem ali doutor dois casos de criança 12 agora 5 aninhos aqui em São José do Rio Preto na nossa região mais falando da nossa cidade os abusos e violência sexual contra as crianças é muito grande? é infelizmente né Mira a nossa realidade não escapa a realidade brasileira nós estamos inseridos dentro de um país em que o contexto da violência contexto geral é muito sério e grave nós temos o Brasil hoje infelizmente é um dos países mais violentos do mundo né talvez o mais violento do mundo nós registramos o ano passado aproximadamente 60 mil mortes violentas né dessas 60 mil mortes violentas com armas de fogo a maioria né então esse contexto geral acaba obviamente nós estamos inseridos nesse contexto e a violência sexual também está aí e contra as crianças né então infelizmente na nossa cidade nós temos vários casos né preocupantes especialmente como foi relatado aqui mas nós temos casos de crianças de adolescentes meninas de 12 anos às vezes até menos que saem de casa e vão morar com seus namoradinhos já na casa dos pais daqueles namoradinhos né e geralmente o contexto da droga aí está muito forte envolvido então nós temos uma mistura explosiva que drogas a difusão da droga o consumo da droga e aí a violência sexual se robustece nós tivemos recentemente o caso de uma menina muito nova e que foi encontrada na zona do meretrício estava ali sendo explorada e nesse contexto viciada em drogas né então infelizmente uma coisa infelizmente puxa a outra infelizmente é triste Cléia daqui a pouco a gente vai falar das mulheres mas é que essas coisas de criança elas mexem muito né com a gente Dolário você considera você como psicólogo o perfil de um abusador desse como uma doença pode se considerar isso em relação às crianças existem variadas situações às vezes esse indivíduo ele não se considera um homem né ele acha que ele tem condições de ser mais que um homem entende e aí ele vai fazer criar situações que não são assim no ato ele planeja articula isso meses semanas às vezes até anos para escolher realmente essa presa vamos dizer assim e aí a partir desse momento ele identifica que você como a vítima essa vítima ela está manifestando os seus desejos entende e dentro dessa condição ele não acha ele não vê que ele está cometendo essa atrocidade ele não vê que esse dano que a pessoa vai ter amanhã como uma vida adulta seja um dano para ele é um processo natural é natural ele enxerga isso ele vê isso que você está satisfazendo as minhas necessidades naquele momento então eu vejo você como uma criança adolescente não tem mal nenhum então fazer ele interpreta isso fazer sexo com uma criança de 5 anos nessa visão não e nesse caso que é uma criança o que um pai pode fazer né porque e qual é a reação de uma criança o que uma criança traz para casa o que ela muda o comportamento comportamento a primeira mudança comportamental qual é agressividade agressividade ela vem agressiva ela não se for a escola por exemplo que foi acontecido tal fato ela evita de ir não quer ir na escola né se for um determinado a casa de um amigo onde que foi ela evita de ir nesses locais né mas é imperceptível que hoje esse mundo atropelado corrido os pais as famílias não conseguem às vezes identificar isso e aí sente essa dificuldade não sabe quando vão notar vão perceber alguma coisa já se passaram anos né dois anos três anos e aí fica difícil então a gente tem que ficar de olho aberto mesmo todo momento atenção redobrada como o doutor mesmo disse a proximidade com os pais é fundamental acompanhar ver com quem sai ver seguir de mesmo de perto tá acompanhando e esse diálogo mesmo que a criança tenha cinco anos mas ela verbaliza que ela tenha doze adolescentes ela desenha que seja né ela verbaliza através da fala situações de momentos de exemplos enfim ficar de olho qualquer alteração de comportamento pode ser exatamente isso aí é olho aberto mesmo gente porque como o doutor disse os casos estão aí né batendo a nossa porta infelizmente vamos para o intervalo que o bate papo continua no próximo bloco e hoje o SBT e você está falando sobre a violência sexual e olha atualmente existem vários canais para denúncia mas antigamente não era assim e as mulheres que denunciavam sofriam ainda mais preconceito vamos ver mais um depoimento e agora uma outra situação que nós vamos conhecer um outro caso na verdade que aconteceu há aproximadamente 40 anos né você pode dizer ah faz muito tempo mas a situação acaba mexendo com a gente e o pior que não foi apenas com essa pessoa que eu vou chamá-la de Bia no caso que nós não vamos identificá-la Bia conta pra gente quantos anos você tinha como e o que aconteceu eu tinha 17 anos estava com o meu namorado na esquina perto da minha casa meio quarteirão era por volta de 11 horas da noite com a minha irmã e a prima do meu namorado aí elas resolveram ir pra casa na frente e nisso um carro parou ao nosso lado e tinha três pessoas três homens né mascarados usando armas e eles colocaram dois desceram do carro e colocaram a gente no banco de trás obrigaram a gente a entrar e sair pro carro imediatamente eles levaram a gente pra um canavial né e eu não sei o que fizeram com o meu namorado porque afastaram ele de mim mas e ele nunca me contou mas eu eles me estupraram uma das pessoas ou quantas pessoas? é eu fiquei mais de duas horas deitada no canavial então minhas costas tudo ficou com calombos de formiga essas coisas foi terrível o pior de tudo foi quando o delegado falou pra mim pro meu pai que queria falar comigo sozinha e meu pai ficou esperando lá fora aí o delegado assim que eu sentei na cadeira na frente dele ele olhou pra mim e falou assim não vou registrar nada porque a culpa é sua eu me senti sem ação não sabia mais a quem recorrer porque pra mim ele era a pessoa que poderia buscar quem eram esses bandidos e pôr eles no lugar deles né se ele que era responsável por me proteger falou que a culpa era minha quer dizer que eu era então a bandida no caso que situação e infelizmente anos depois aconteceu a situação mas com uma pessoa bem próxima a você sim eu tive um filho e esse filho foi estuprado na escola na escola pública e eu só fiquei sabendo desse fato quando ele já tinha 20 anos nesse momento eu gostaria muito que ele tivesse contado antes pra mim poder ajudá-lo mas ele contou só que do jeito dele mas eu não entendi ele fazia desenho sabe ele desenhava assim a escola a sala de aula como um lugar de tortura cheio de ele pendurado sendo torturado sabe só que na época eu não percebi que tava acontecendo essas coisas hoje eu sei como que é né mas eu lamento muito sofri muito me senti culpada e acabou misturando as histórias né veio tudo a sua cabeça a sua situação também veio hoje você é uma pessoa recuperada de tudo isso e feliz e pode ajudar outras pessoas não é mesmo sim graças aos meus próprios filhos que me ajudaram a entender que apesar de eu me sentir culpada eles se superaram e por outro lado eu também ajudei eles com o meu meu próprio jeito de estar no mundo a enfrentar os próprios problemas né é graças a Deus ela tá recuperada mas nem todas são assim né Cleia infelizmente e como que vocês recebem essas mulheres que chegam até lá no crã como que é essa recuperação a maioria consegue lidar com tudo isso no caso dela aconteceu com ela depois com o filho dela puxa vida né como que é é cada cada mulher é uma situação então tem algumas mulheres que conseguem superar isso mais rapidamente outras levam um período maior mas o que é muito importante é a procura pelo atendimento elas precisam pra superar toda essa situação de violência que elas vivenciaram elas precisam de ajuda profissional né pra que elas não venham no futuro de repente se relacionar com homens né com outros parceiros que também sejam violentos né porque a tendência numa situação de violência é uma reprodução então quanto antes essa mulher identificar a situação de violência sexual ou qualquer outro tipo de violência que ela procure ajuda né pra orientação e o tempo que for necessário ela vai fazer o acompanhamento o número de casos né desse carnaval aqui comparado com o do ano passado ele dobrou o número de denúncias né ele dobrou 58 ano passado 109 esse ano vocês consideram que o número de denúncias aumentou porque as mulheres têm mais coragem de denunciar ou o número de abusos dobrou eu acredito que possa acontecer as duas coisas né as mulheres elas estão mais informadas e orientadas acerca dos seus direitos então elas procuram ajudas mais rapidamente e por outro lado a gente também identifica que a violência vem aumentando e os dados nacionais mostram isso né se a gente pega o mapa da violência de 2015 mostra que o Brasil está em quinto lugar entre o país mais violento do mundo então isso é uma realidade então a violência aumentou e as mulheres estão denunciando e é muito importante que as mulheres continuem as denúncias quanto antes essas denúncias chegarem a justiça mais rapidamente esse autor da violência pode ser responsabilizado e essa mulher possa ser atendida orientada acolhida diante dessa situação no último depoimento que a gente viu ela até disse tudo bem há 40 anos que ela foi até lá a delegacia e o delegado falou para ela mas foi você que provocou você que quis que acontecesse tudo isso hoje em dia a gente sabe que ainda acontece esse tipo de situação mas vocês acham que isso tem diminuído ou a mulher que denuncia ela realmente tem um apoio essas situações vem diminuindo gradativamente mas a gente sabe ainda as situações episódios que ocorram né com essas mulheres quando procura delegacia ou especializado as delegacias comuns elas relatam algumas situações ou quando acontecem situações de abordagem policiais da polícia militar acontece porque a gente vem de uma cultura extremamente machista e muitas vezes essas instituições também são machistas então a desconstrução disso é um processo e um processo também que é cultural e que tem que começar e tem que ser trabalhado e tem que ser essas mulheres tem que ser orientado esses serviços também tem que serem orientados e esse tipo de conduta tem que ser denunciada para que essas mulheres ou outras mulheres não vivenciem essas situações de procurar um serviço e lá sofrer uma outra violência uma outra violência exatamente você vai lá às vezes tão debilitada procurando um auxílio e ainda sofre uma outra violência exatamente isso agora o que eu acho que o mais um outro caso muito importante que a gente tem que falar aqui é o que você tinha dito do Lário no começo do programa é quando a mulher sofre a violência dentro da própria casa não é verdade? aí eu acho que esse desabafo essa coragem de ter que ir até uma delegacia eu acho que fica muito mais comprometida vamos ver um outro depoimento dessa vez gente um abuso sofrido dentro de casa pelo próprio irmão é acontece como que aconteceu quando você tinha cinco anos você sabia que você estava sendo abusada? eu tinha por volta dos cinco anos cinco ou seis anos e eu estava eu estava na sala de casa todo mundo estava dormindo era uma tarde agitada era um período de férias que tinha muita gente na minha casa e foi o meu irmão seu irmão meu irmão meu irmão eu lembro que ele deitou em cima de mim ele abriu ele pediu ele abre a perna e ele era muito grande eu obedeci ele abaixou a minha calcinha ele tirou o pênis e ficou roçando ali em mim não teve penetração mas ele ficou ali na minha perna e e essa imagem vem na sua cabeça essa imagem influenciou muito no meu relacionamento com os rapazes durante a minha vida mas eu sabia que aquilo não podia que aquilo não estava certo e eu lembro que ele fez um sinal para mim ele fez isso que ele fez para você eu até falo com cinco anos mandaram eu ficar quieta e eu fiquei quieta para sempre eu cheguei na minha mãe e falei assim mãe eu era uma criança eu queria entender o que tinha acontecido mãe parente com parente vai preso e ela falava vai filha não pode mãe parente com parente vai para o inferno vai filha não pode então eu cresci com uma culpa imensa eu pensei que que se eu contasse para alguém eu ia ser punida durante muito tempo eu fiquei só com garotas porque era era difícil porque toda vez que chegava para ter uma relação sexual eu lembrava daquela cena e aquela cena não foi legal ele veio aí ele me pediu perdão no ano passado em 2016 ele veio te procurar sim mas hoje a gente tem um relacionamento saudável de irmãos hoje hoje eu vivo melhor que isso e hoje eu estou lidando melhor com a minha sexualidade alguns rapazes ainda me assustam alguns rapazes me deixam à vontade alguns rapazes me assustam demais olha só com 5 anos pediram para ela ficar quieta e ela ficou para sempre puxa vida que frase pesada pais padrastos irmãos é comum doutor isso dentro de casa ter esse abuso é mais comum do que se imagina é recorrente mira é recorrente esse tipo de violência dentro de casa com as crianças é alguns parentes próximos principalmente do sexo masculino que são os principais abusadores nesse contexto né os números que vocês passaram aí já no início mostra bem isso que está acontecendo mas se me permite mira eu gostaria de de aproveitar esse grande espaço e essa discussão valiosíssima a vontade para dizer o seguinte é os senhores professores os senhores pais nós estamos falando do dia internacional da mulher e nós temos aqui que reconhecer que as mulheres são especiais e diferentes mas não por uma questão de educação de cavaleirismo mas porque a lei brasileira as considera diferentes porque a lei por questão de justiça ela considera desiguais né dentro a igualdade não pode ser entre os desiguais e a lei brasileira protege especialmente a mulher agora como que nós podemos evitar que lá no futuro tenha que se aplicar uma lei diferente para o homem em razão do comportamento agressivo contra a mulher é desde o início dizendo para o menino principalmente para o menino dentro de casa e na escola as mulheres sempre tem preferência então chega em casa ou na escola a mulher senta-se primeiro ela que escolhe o lugar nós nunca jamais podemos tocar no corpo de uma mulher a não ser que ela consinta isso tem que ser dito para as crianças na escola desde o começo jamais tocar no corpo de uma mulher né então todo esse aprendizado a gente tem que falar desde o princípio para as nossas crianças porque hoje a gente vai nas escolas e infelizmente quando a gente até fala isso para os meninos eles se assustam se surpreendem como se estivesse falando algo de outro mundo para eles né agora repito isso não é só uma questão de educação isso é uma questão legal isso está na lei e a lei brasileira tem que ser cumprida exatamente e a gente fala certas coisas e parecem ser absurdos né porque quando a gente fala ah não a gente quer igualdade a igualdade sim a gente quer mas a gente quer o respeito agora nós não somos exatamente iguais homens e mulheres as diferenças estão aqui estão nítidas né estão nítidas de fragilidade de força e tudo mais exatamente então quer dizer nós temos várias coisas que nós queremos ser iguais né no respeito no salário na posição social na inteligência agora que temos nossas diferenças nós temos isso é nítido a principal diferença é a física não se compara a força física de um menino com uma menina eu sempre digo nas escolas para os meninos por que você não deve tocar no corpo de uma mulher não só porque a mulher tem o corpo mais frágil né você os meninos quando brincam são né até mais brutos e tal você vê o esporte não há condição de você fazer um esporte de contato em que há uma mistura entre homem e mulher então essa diferença acaba se refletindo quando homens frustrados ou que não conseguem aquilo que almejam partem para a violência então desde o princípio a gente tem que fazer essa educação da diferença e mostrar que a lei faz essa proteção do mais fraco fisicamente né nesse sentido então desde o princípio dizer para os meninos né não toque no corpo de uma mulher cuidado respeite né chame sempre um adulto de uma situação que você não está entendendo e compreendendo né nas escolas em casa né então eu acho que é por aí que a gente começa a melhorar essa situação com toda certeza apoiadíssimo e outra vez nós fizemos o programa né Cleia que você esteve presente contra a violência contra a mulher não a violência sexual mas a violência contra a mulher e eu não esqueço mais que nós recebemos desse dia um whatsapp de um homem dizendo assim mira você está falando só da violência contra a mulher mas e a violência contra o homem ninguém vai falar né aí eu perguntei né para vocês né falei então me fala aí quais são os números né das mulheres que batem nos homens comparado ao número dos homens que batem nas mulheres né e aí eu fiquei imaginando se eu pegar um homem aí para bater o quanto que eu vou machucar ele né Pelarinho né então quer dizer tem coisas que não adianta a gente expor e pôr na balança porque vai dar errado né não adianta né Pelarinho a gente bater de frente desculpa só interromper você veio me lembrar uma vez conversando com um homem que agrediu a mulher na audiência ele olhou para mim assim falou doutor quer dizer que nós não podemos mais educar eu não posso mais educar minha mulher exato ele disse ah ele falou isso falou isso então quer dizer ele achava que agredia a mulher ele estava então você vê é a forma como essas pessoas infelizmente pensam a relação entre seres humanos é então eu acho que a gente ainda está bem atrasado né infelizmente infelizmente muito atrasado eu imagino vocês todos os dias lá quantas histórias eu acho que dá para escrever dá para fazer um documentário né acho que a gente podia começar a pensar nisso é porque infelizmente os números não param de crescer né só esse ano de janeiro até agora a gente atendeu 3 anos e 11 mulheres somente esse ano e nem 3 meses sim e aí a gente vê que esse número vem aumentando as mulheres estão tendo cada vez mais coragem e procurando ajuda graças a Deus a gente tem que desconstruir essa cultura né que dá parece que dá autoriza esse homem a agredi-la a controlá-la a fazer com que ela siga aquilo que ele quer né a gente tem que desconstruir isso essa cultura depende da de todos nós né das mulheres é dos homens a cultura machista ela tem que ser exterminada exterminada e começa por nós mulheres indo até lá e falando e falando a gente não tem que ser educada por homem nenhum né só pelo nosso pai pela nossa mãe e só e mais ninguém e mais ninguém a educação vem lá de casa o resto é a gente que decide se a gente quer complemento não é verdade olha que legal a Natália de Arasatuba mandou aqui um comentário dizendo assim que é um grande alerta para os pais tomarem cada vez mais cuidados com os filhos e ouvi-los mais né parece um recadinho assim ah é a gente tem que ouvir o nosso filho é isso aí mas não é não gente a gente tem que fazer exatamente o que a Natália falou é parar e ouvir é agachar é ficar da altura deles olhar no olho deles e ouvir exatamente fala filho parar o que você está fazendo e ouvir porque eles têm alguma coisa para dizer e eles não falam de bobeira não eles não falam qualquer coisa quando eles vêm falar com você é porque eles têm alguma coisa para contar então para o que você está fazendo e escuta porque às vezes é alguma coisa bem importante né Dolaro como a gente estava falando qualquer alteração de comportamento pode ser algo sério e depois daqui 30 anos ele pode vir te contar algo que a gente não quer ouvir né como a gente mostrou aqui hoje ai falei demais vamos para o intervalo a gente já volta SBT e você está de volta e agora preste atenção você de Araçatuba e região esse pick up dessa semana está demais eu já estou aqui olha com o meu certificado nas mãos e preste atenção o primeiro prêmio 10 mil reais para você o segundo prêmio mais 10 mil reais o terceiro prêmio também mais 10 mil reais e no quarto prêmio duas picapes S10 cabine dupla e mais 56 mil reais e ainda tem os giros da sorte com 10 motos CG 125 fã uma para cada ganhador e para concorrer é fácil fácil basta você comprar esse certificado de contribuição que custa só 20 reais o sorteio você acompanha ao vivo aqui no SBT domingo dia 12 de março às 9 horas e comprando você ainda contribui com a Fundação Regional do Câncer Santa Casa de Presidente Prudente então corre lá e compre agora o seu certificado de contribuição por 20 reais e boa sorte para você com saúde cap e sua vida pode mudar a partir de agora então aproveite bom a gente ainda tem mais uns 5 minutinhos de programa está rolando aqui o 180 que é o Disque Denúncia você pode ligar a qualquer hora não é isso? isso esse é o canal principal? é um serviço 24 horas é um serviço nacional que recebe denúncias do Brasil inteiro então as mulheres podem procurar mulheres, vizinhos qualquer pessoa que conheça que saiba que uma mulher está numa situação de violência ou de repente uma criança está numa situação é importante denunciar da mulher ao 180 e relacionados a criança e adolescente é o Disque Direitos Humanos que é o Disque 100 Disque 100 e esse daí não é só violência sexual é qualquer tipo de violência e uma pergunta será que a gente consegue identificar o perfil do abusador para ficar mais esperta talvez a mulher no caso a mulher adulta a criança não vai conseguir mas a mulher consegue antes de de sofrer esse abuso ela consegue já saber quem tem esse perfil por exemplo ela tem casou ela tem o padrasto das crianças dentro de casa ela consegue saber quais são as atitudes que esse cara está tendo dentro de casa para ficar alerta olha infelizmente hoje a gente não vê isso que ela consegue identificar porque ela não imagina que o padrasto o namorado vá fazer isso com seu filho tá não pensa nisso não pensa não imagina então nós dentro da possibilidade de atendê-las orientamos nesse sentido principalmente as mais jovens infelizmente elas não têm uma informação correta disso e aí elas se perdem diante dessa situação já aconteceu casos com pessoas não tem idade 40, 50 anos de idade que sofreram essa questão de imaginar que o padrasto foi o abusador e já vinha acontecendo há 4, 5 anos atrás a menina tinha 8 e hoje ela está com 16 então foi dentro dessas condições que ela precisou ver porque infelizmente é o desconfiar assim rapidamente que ele manipula controla o namorado controla o celular entende? os contatos que essa jovem tem certo então a partir daí como a mulher pensa que esse homem está cuidando da segurança da sua filha ela tem essa interpretação então ela jamais vai imaginar que esse indivíduo leva sua filha para um motel entendi entende? nossa é muito mais grave do que a gente pensa é complexo bom resumindo então é ficar de olho nas crianças é escutar é ficar bem perto dos adolescentes manter um diálogo aberto isso ajuda bastante correto doutora é isso? isso mesmo para a gente tentar fazer a nossa parte exatamente ouvir sempre conversar dialogar respeito as mulheres absoluto dizer isso aos meninos e as meninas desde o início e estar sempre caminhando junto com eles nunca separar o adulto da criança temos que caminhar juntos muito bem é isso aí gente muito obrigada pela sua companhia nosso tempo acabou diz que denúncia está aí espero que você tenha gostado do programa aproveite faça bom uso dele informe quem você puder informar e vamos tentar mudar essa situação dentro do que a gente pode combinado? essa uma hora foi para isso foi para esclarecer foi para abrir se eu conseguir ajudar se nós conseguimos ajudar uma pessoa aí desse outro lado eu já estou satisfeita do lado de cá tá bom? ó fica com Deus e gente muito obrigada boa tarde para vocês obrigada pela presença Cleia muito obrigada obrigada doutor fiquem com Deus um beijo tchau tchau amanhã tem mais hein meio dia estou aqui te esperando tchau